A Virada Sustentável de São Paulo, de 6 a 8 de junho, também reuniu diversas atrações na USP. Com a organização da Prefeitura do Campus, a cidade universitária recebeu mesas, debates e oficinas voltadas à sustentabilidade e tudo o que se relaciona ao tema. A abertura do evento ocorreu na ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e contou com uma mesa precedida por palestra do professor Máximo de Felice. Obviamente, a questão ecológica é uma das grandes questões que marca a nossa época, a nossa cotidianidade. E, portanto, a universidade pública tem, e a pesquisa, tem todo o dever e até a necessidade de dialogar com essas questões. De fato, nós estamos hoje numa situação produzida pelas redes digitais, na qual a universidade e a sociedade estão conectadas em uma forma, eu diria, muito mais profunda que anteriormente. Margarida Kunsch, diretora da unidade, ressaltou a importância da multidisciplinaridade e a presença, pela primeira vez, da ECA na Virada. A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ao participar pela primeira vez, ela quer dar um sinal de que o campo da comunicação tem muito a contribuir na educação ambiental. Para esta edição do evento, foram preparadas diversas oficinas. A Comissão Ambiental da Biologia, grupo de alunos do Instituto de Biociências, trouxe ao público uma atividade prática sobre compostagem e plantio orgânico, ações essenciais para uma cultura sustentável de alimentos. O esporte também não ficou de fora. No CP, o Centro de Práticas Esportivas da USP, a atividade física se aliou à reflexão sobre atitudes sustentáveis. O Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte organizou a programação. O Centro de Informações da Prefeitura do Campus foi um ponto central da virada na USP. Lá, era possível realizar o descarte de materiais plásticos e eletrodomésticos de baixo consumo. E também entrar em contato com as novas tecnologias da área. Nós estamos participando da virada sustentável da cidade de São Paulo. Então, somos mais um ponto na cidade, com ações voltadas a discutir a temática de sustentabilidade, meio ambiente, boas práticas, consumo consciente, descarte adequado. Nesse caso, aqui no Centro de Informações, são um conjunto de atividades, de projetos e ações que são promovidos pela USP dentro da USP. Aí a gente aproveita a oportunidade para abrir para a comunidade externa um pouquinho essas ações. Esse ano a gente está coletando materiais descartáveis com a característica de eletrodoméstico, eletroeletrônico, do que a gente chama de baixo consumo, com o objetivo de dar um destino adequado para esse material. Então, isso que está acontecendo aqui no campus, na verdade, está acontecendo na cidade de São Paulo. Hoje a cidade de São Paulo já tem um sistema de coleta seletiva, de descarte consciente, e que a gente, na verdade, só quer contribuir, colaborar e promover aí também essa reflexão junto com quem passar por aqui pelo centro. Ainda no Centro de Visitantes, era possível conhecer o projeto Fale com a Árvore. Desenvolvida pela Escola Politécnica, a iniciativa procura cadastrar todas as árvores do campus, sendo possível consultar informações como sua espécie, idade e origem nas telas de celulares e tablets. Ainda não tem consultar informações como sua espécie, mas, no cláudio não tem consultar informações como sua espécie, e aí você vai ver com a sua espécie. E aí você vai ver com a sua espécie,